FOLHA 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 Perceber 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 Deserto 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 Elétricum Elétricum Conquistar 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 Promessa 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 Vantagem 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 Interesse 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Real 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 Folha 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 Perceber 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 Deserto Deserto Elétrico 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 Conquistar 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 Promessa 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 Vantagem 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 Interesse 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 Em voz alta Em voz alta Tra door Real Real Conjunto 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 Toast Tos Tosse 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 Péle 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 Ordem 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 Talento 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 Cintura 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 Vermelho 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 Culpado 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 Emprestar Culpado 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 Casamento Casamento Conjunto Conjunto Tosse Tosse Pele Pele Ordem Ordem Talento Talento Cintura Cintura Vermelho Vermelho Culpado Culpado Emprestar Emprestar Casamento Casamento Pote 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 Preço 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 Palácio 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 Retorna. Troca. 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 Língua. 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 Ninho. 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 Solo. 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 Lei. 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 Multiplicar. 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 Pote. Pote. Preço. Preço. Palácio. Palácio. Retorna. Retorna. Troca. 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 Língua. 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 Multiplicar Multiplicar Capítulo 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 Mordida 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 Cru 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 Piquant 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 Tal 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 Po 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Hospedeiro 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 Tecnologia 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 Remover 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 Capítulo Capítulo Mordida Mordida Cru Crew Picants Picants Tal Tal Po Pó Com Moro Com Moro Hospedeiro Hospedeiro Tecnologia 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 Remover 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 O O O O O O O Impression 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 Escalar, escalar, reduzir, 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 servir, servir. Nunca, 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 nunca. Arco. 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 Unha. 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 Crescer. Crescer. Alvorcer. 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 Ou. Ou. Impressionar. Impressionar. Escalar. Escalar. Reduzir. Reduzir. Servir. Servir. Nunca. Nunca. Arco. Arco. Unha. Unha. Crescer. 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 Mingai Maconha Início 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 Nação 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 Compartilhar 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 Confundir 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 Certo 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 Ativo 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 Segue 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ninguém Ninguém Maconha Maconha Início Início Nação Nação Compartilhar 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 Confundir 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 Certo 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 E Certo Em outro lugar, resposta, 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 resposta. Sofra, sofra, sofra. Sofra, resultado, 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 aluno, aluno. Bastante, 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 bastante. Aceita, aceita, aceita. Companheiro, companheiro. Companheiro, companheiro. Movimento. 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 Antigo. 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 Ária. 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 Resposta. Resposta. Sofra. Sofra. Resultado. Resultado. Aluno. Aluno. Cebola. Bastante. Bastante. Aceita Aceita Companheiro Companheiro Movimento Movimento Antigo Antigo Ariã Ariã Campo 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 Lá 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 Reclamar 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 Lá 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 Carpinteiro 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 Coragem 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 Ilha 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 Ferro 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 Tribunal 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 Respiração 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 Campo Campo Lá Lá Reclamar Reclamar Em Linha Rita Em Linha Rita Carpinteiro Carpinteiro Coragem 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 Ilha Coragem Respiração Respiração Embrulho 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 Recioso 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 Objetivo 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 Senhou 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 Faz 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 Forno 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 Tender 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 Diligente 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 Relaxar 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 Corredor 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 Embrulho Hembrulho Embrulho 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 Recioso Recioso Objetivo 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 Falhou Falhou Faz Faz Forno Forno Tender Tender Diligente Relaxar Corredor Corredor Repetir 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 Droga 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 Seco 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 Através Através Diferente 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 Comunitar 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 Produzir Produzir Juventude 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 Grosso 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 Repetir Repetir Droga Droga Século Século Através Através Diferente Diferente Comunitar Comunitar A principal A principal Produzir Produzir Juventude Juventude Grosso Grosso Remédio 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 Carteira 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 Prazo 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 Examinar 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 Expressar 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 Maçante Repolho Repolho Que vale a pena? Fluxo 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 Quiloroso 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 Remédio Remédio Carteira Carteira Prazo Prazo Examinar Examinar Expressar Expressar Maçante Maçante Repolho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Fluxo Fluxo Quiloroso 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 Levantar 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 Importante 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 Propósito 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 Visão Revisão 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 Salto 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 Em 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 Louco 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 Balanço 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 Complicado 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 Com 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 Levantar 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 Importante Importante Propósito Propósito Visão 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 Salto Salto Em Em Louco 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 COM ESPECIALMENTE 11 11 EDUCADO 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 DESENVOLVE 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 MUITO 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 CAPITÃO 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 COMPUMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPUMIDO COMPUMIDO Comunidade Comunidade Alarme 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 Trabalho 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 Especialmente Especialmente Ones Ones Educado Educado Desenvolve Desenvolve Muito Muito Capitão Capitão Comprimido Comprimido Comunidade Comunidade Alarme Alarme Trabalho 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 Adulto 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 Coupa 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 Estúpido 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 Gritar 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 Público 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 Tritar 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 Ampl 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 Faculdade 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 Temperatura Temperatura Adulto Adulto Apesar 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 Culpa 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 Estúpido 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 Gritar Gritar Público Público Tritar 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 Ampl 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 Faculdade 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 Ame Drontar Ambr Medic Ambr Medic Noom Noom Sentindo-me Desapontado 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 Elogio 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 Razão 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 Tempo 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 Acima 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 Inferno 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 Subir 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 Arma 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 Amedrontar 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 Sentindo-me Sentindo-me Desapontado Desapontado Elogio 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 Razão Razão Templo Templo Acima 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 Inferno 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 Subir 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 Arma Arma Exercício 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 Exército Exército Júnior 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 Ainda 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 Campanha 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 Confortável 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 Fundição 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 2X 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 Concha 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 Funcionários 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 Exercício Exercício Exército Exército Júnior Júnior Ainda Ainda Campanha Campanha Confortável Confortável Fundição Fundição Duas vezes Duas vezes Concha Concha Funcionários Funcionários Proveja 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 Lavandaria 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 Lavanderia Comércio 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 Lidar 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 Coção 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 De fato De fato De fato De fato Mulhares 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 Relativo 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 Nós 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 E aumentar E aumentar E aumentar E aumentar Lidar Proveja 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 Lavanderia 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 Comércio 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 Lidar Comércio 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 Relativo Relativo Nós Nós Elementar Elementar Ansioso 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 Estranho 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 Sentir 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 Peça 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 Semente 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 Viagem 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 Adolescente 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 Preparar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Animado 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 Ansioso Ansioso Estranho Estranho Sentir Sentir Peça Peça Semente Semente Viagem Viagem Adolescente Adolescente Preparar Preparar Muito Pequeno Muito Pequeno Animado Animado Grau 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 Trotten 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 líquido partida 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 decidir 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 trovão 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 além disso além disso além disso além disso lidar com lidar com lidar com lidar com vizinho 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 entre grau 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 derrota 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 líquido 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 partida 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 decidir 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 Lidar com Vizinho Vizinho Entre Entre Batida 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 Ancho 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 Apertar 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 Amostra 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 Ansioso 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 Tímido Costumeiro 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 Valor 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 Reunçar 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 Batida Batida Anjo Anjo Apertar Apertar Amostra 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 Ansioso 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 Tímido Tímido Costumeiro Costumeiro Valor 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 Reunçar truque Truc Difícil 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 Vela 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 Golpe 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 Adicionar 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 Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Amizade 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 Descobrir 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 Horror Pressione 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 Truque Truque Difícil Difícil Vela Vela Golpe Golpe Adicionar Adicionar Um negócio Um negócio Amizade Amizade Descobrir Descobrir Horror Horror Pressione 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 Convidado 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 Senor 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 Feliz 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 Necessário 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 Nível 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 Poder 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 Bate-papo 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 Experiência 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 Sentimento, frase, 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 convidado, convidado, senhor, senor, feliz, feliz, necessário, 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 nível, nível, poder, poder, bate-papo, bate-papo, experiência, experiência, documento, documento, frase, frase, pratica, 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 silencio, 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 sólido, 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 menor, 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 dúzia, 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 Cadiz Respeito Natureza 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 Trabalhos 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 Rocha 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 Gesto 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 Prática Prática Silêncio Silêncio Sólido Sólido Menor Menor Dúzia Dúzia Cadiz Respeito Cadiz Respeito Natureza Natureza Trabalhos 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 Rocha 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 Gesto 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 Lindo 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 Librar 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 LIBERAR VASO 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 JUNTES 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 VISTA 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 DOBRA 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 CARIDADE 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 DOENÇA 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 UNIFORME 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 CONVERSAÇÃO 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 Lindo, 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 librar, librar, vaso, 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 junte-se, junte-se. Vista Vista Dobra Dobra Caridade Caridade Doença Doença Uniforme Uniforme Conversação Conversação Sair 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 Tozinho Tozinho Lixo 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 Prémio Premium Prémio 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 Machucar Agulha 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 Cebola 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 Ganho 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 Problema 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 Maneira 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 Sair Sair Tozinho Tozinho Lixo Lixo Prémio 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 Machucar Machucar Agulha 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 Cebola 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 Ganho 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 Problema 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 Maneira 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 Respeito 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 Oceano 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 Desafio 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 Média 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 Solgade 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 Poulo 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 Solteiro 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 Pecoc 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 Perfeito 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 Pecoc Integrar Entirrar 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 Enterrar Respeito Respeito Oceano Oceano Desafio Desafio Média Média Soldado Soldado Polo Polo Solteiro Solteiro Pecote Pecote Perfeito Perfeito Enterrar Enterrar Conduzir 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 Romântico 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 Personalizadas 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 Confiar em Confiar em Altura 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 Querida Orgulhoso 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 Raiz 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 Guerra 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 Cancelar 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 Conduzir Conduzir Romântico Romântico Personalizadas 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 Confiar em Confiar em Altura 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 Querida Querida Orgulhoso 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 Guerra 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 Cancelar 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 Calor 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 Vista Pista 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 Pousada 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 Fundo. 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 Tarefa. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Já. 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 Farinha. 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 Calor. 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 Pista. Pista. Pousada. 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 Escopo Escopo Fundo Fundo Tarefa Tarefa Fronteira Fronteira Já Já Farinha Farinha Morango 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 Universidade 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 Quando 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 Plano 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 Redação 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 Cidadão 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 Choveiro Capaz 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 Perdoar 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 Marca 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 Morango Universidade Universidade Quando Quando Plano Plano Redação Redação Cidadão Cidadão Choveiro Choveiro Capaz 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 Perdoar 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 Marca 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 Perdoar Cérebro Perder-se 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 Perder Desajo 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 Sem 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 Brilho 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 Joalheria 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 Carregar 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 Vários 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 Dúvida Dúvida Duvida Dúvida Duvida Informar 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 Cérebro Cérebro Perder Perder Desajo Desajo Sem Brilho Brilho Joalharia Joalharia Carregar Carregar Vários Vários Dúvida Dúvida Informar Informar Habilidade 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 Lógico 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 Costa 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 Deslizar 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Erro 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 Falso 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 Rico 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 Especial 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 Evitar 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 Habilidade Habilidade Lógico 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 Costa Costa Deslizar 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Erro Erro Fun Balko Toto Service Mos Lugaz Plano Toto Lugaz Evitar Corrigir 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 Luta 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 Cruz 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 Diminuir 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 Forma 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 Non Nenhum 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 DIV Deve 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 Inteligente 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 Dívida 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 Seu 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 Corrigir Corrigir Luta Luta Cruz Cruz Diminuir 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 Forma Forma Nenhum Nenhum Deve Deve Inteligente 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 Dívida Dívida Seu Seu Igual 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 Inimigo 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 Acidente 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 Entrada 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 Atrás 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 Continuar 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 Lançar 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 Comunicar 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 Escriturário 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 Pol 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 Igual Igual Inimigo 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 Acidente Acidente Entrada 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 Lançar, comunicar, comunicar, escriturário, escriturário, polo, polo, espaço, 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 espaço. Mobília, mobília, mobília. Mobilia Aplique 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 Médio 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Escravo 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 Salário 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 Registro 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 Imposto 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 Explicar 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 Espaço Espaço Mobília 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 Aplique 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 Médio Médio Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Escravo 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 Salário Salário Registro Registro Imposto Imposto Explicar Explicar Dificilmente 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 Semeante 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Fio 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 Colina 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 RECUPERAR CONTATO CONTATO NOMEAR 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 ÂNGULO 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 DIFICILMENTE DIFICILMENTE SENIANTE SENIANTE DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO FIO FIO COLINA COLINA GRADUADO GRADUADO RECUPERAR 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 CONTATO CONTATO Nomear Nomear Ângulo Ângulo Adormecido 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 Morto 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 Militares 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 Educar 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 Equilibrar 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 Despertar 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 Marinha 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 Aparecer 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 Difundido 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 Solitário 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 Adormecido Adormecido Morto Militares Militares Educar Educar Equilibrar Equilibrar Despertar Despertar Marinha Marinha Aparecer Aparecer Difundido 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 Solitário Solitário De Vós De Vós De Vós De Vós Criu 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 Salve 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 Taxa Tássia 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 Aze 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 Asa Personagem 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 De várias De várias De várias Consultório 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 Pediram-Postado 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 Operar 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 Voz Voz Criu 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 Salve Salve Taxa 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 Asa Asa Por Personagem Operations ucil Cri lead de várias Padra Polski Os Vários Operar Contado Consultório Pedir emprestado Pedir emprestado Operar Operar Riqueza Riqueza Honesto 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 Março 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 Imagina 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 Milhão 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 Dobrar 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 Hábito 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 Exemplo 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 Concurso 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 Em vez de 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 Riqueza Riqueza Honesto Honesto Março Março Imagina Imagina Milhão Milhão Dobrar Dobrar Hábito Hábito Exemplo Exemplo Concurso Concurso Em vez de Em vez de Castelo 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 Estrutura 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 Ferramenta 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 Começar 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 Montanha 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 Concertar 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 Trimestre 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 Legal 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 Medicum 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 Solta 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 Castelo Castelo Estrutura Estrutura Ferramenta Ferramenta Começar Começar Montanha 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 Consertar 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 Trimestre Trimestre Legal 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 Médico 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 Solta Solta Masculino 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 Solgave 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 Salgado Salgado Facto 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 Abaixo 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 Tiro 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 Vista 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 Até Honra 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 Debaixo 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 Masculino Masculino Salgado 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 Facto Facto Abaixo Abaixo Tiro Para o Até, até, honra, honra, importam, importam, debaixo, debaixo, areia, 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 discutir. Discutir, discutir, discutir. Excavação, escavação, escavação, escavação. Torção, 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 torção. Assim sendo, dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro, alma, 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 alma. Aventura. 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 Suceder. 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 Ladra-o. 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 Areia. Areia. Discutir. Discutir. Excavação. Excavação. Torsão. 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 Assim sendo, assim sendo. Dentro. Dentro. Alma, dentro. Alma. Aventura. Aventura. Suceder. Suceder. Ladra-o. Ladra-o. Preguiçoso. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. batalha verdade verdade possível 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 tampa 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 proteger 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 solto 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 dividir 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 rápido 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 preguiçoso preguiçoso meio ambiente meio ambiente meio ambiente batalha batalha semelhante verdade 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 Possível, possível, tampa, tampa, proteger, proteger, solto. Dividir, dividir, rápido, rápido, excelente, 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 excelente. História, 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 história. Provista-lhe, 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 provista-lhe. Abvençou-lhe, abvençou-lhe. Abvençou-lhe. Queimar. 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 Ataque. 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 Rabo. 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 Fócon. 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 Inseto. 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 Região. 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 Excelente. Excelente. História. História. Revista. Revista. Abençou-lhe. Abençou-lhe. Queimar. Queimar. Ataque. 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 Olimão. Eu. Um ou少osawkim. Lez. Atação. Olimão. Ataque. Trilho 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 Juxta 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 Mente 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 Talvez 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 Depressivo 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 Quadra 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 Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Pertencer 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 Relação 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 Gramática 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 Trilho Trilho Justa Justa Mente Mente Talvez Talvez Depressivo Depressivo Quadra Quadra Armação Quadro Armação Armação Pertencer Pertencer Relação Relação Gramática 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 Vásico 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 Liberdade 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 Esforço 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 LACUNA Surdo 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 Obedecer 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 Departamento 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Básico Básico Liberdade Liberdade Esforço Esforço Cibonete Cibonete Leicuna Leicuna Aviante Aviante Surdo Surdo Obedecer Obedecer Departamento Departamento Em vez Em vez Tesouro 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 Providenciar 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 cansado cultura 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 momento 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 espero 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 local 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 mastigás 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 significar 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 arrumado 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 Tesouro Tesouro Providenciar Providenciar Cansado Cansado Cultura Cultura Momento Momento Espero Espero Local Mastigar Mastigar Significar Significar Arrumado 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 Limora 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 Névoa 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 Todo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Célula 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 Aposta 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 Sociedad 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 Poema 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 União 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 Aldaia Aldaia Aldeia Aldeia Limora Limora Névoa Névoa Todo O suficiente O suficiente Célula Célula Aposta 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 Sociedad Sociedad Poema Poema União 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 Aldeia 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 Acordado 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 Gigante 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 Padronizar 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 Reparar 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 Surpresa 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 Admitem 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 Experimentares 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 Bocejar 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 Efeito 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 Parece Parece Acordado Acordado Gigante Gigante Padronizar Padronizar Reparar Reparar Surpresa Surpresa Admitem Admitem Experimentar Experimentar Bocejar Bocejar Efeito Efeito Parece Parece Aceitar 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 Ferver 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 Perigo 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 Prigo Sombra 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 Curioso 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 Empresa 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 Maravilha 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 Comparecer 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 Futuro 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 Chão 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 Aceitar Aceitar Ferver Ferver Perigo 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 Sombra Sombra Curioso Curioso Empresa 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 Maravilha 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 Comparecer Comparecer Futuro 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 Chão Chão Peso 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 Jornal 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 Possivelmente 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 Propriedade 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 Tempo-estado Tempestade 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 Charme 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 Classificação Clima 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 Manga 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 Peso Peso Jornal Jornal Possivelmente Possivelmente Propriedade Propriedade Tempestade Tempestade Charme Charme Exceto Exceto Classificação Classificação Clima 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 Manga 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 Superfície 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 Segue, segue, multidão, 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 transmissão. Transmissão, 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 grande, 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 grosseiro. Grossaero, grossaero, grossaero. Diário, diário, diário. Dor, dor, dor. Dor. Física. 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 Sentido. 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 Superfície. Superfície. Segue. Segue. Multidão. Multidão. Transmissão. Transmissão. Grande. 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 Dor Física Física Sentido Sentido Guia 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 Lama 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 Juiz 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 Travesseiro 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 Roda Rota 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 Enquanto 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 Roubar 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 Trigo 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 Estômago 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 Falta 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 Guia Guia Lama Lama Juiz Juiz Travesseiro Travesseiro Rota Rota Enquanto Enquanto Roubar 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 Trigo 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 Estômago Estômago Falta 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 Obrigado.